fala galera beleza pedrinho da nasa aqui especialista automação e marketing e no vídeo especial de hoje eu vou ensinar as bases técnicas para que você consiga integrar o type bot ao a ticket a izing ou qualquer ferramenta que utilize a web js como api api do nosso amigo pedro lopes para você que me acompanha quero deixar meu muito obrigado para você que está chegando hoje seja bem-vindo e bem-vinda ao canal da comunidade zdg antes de continuar deixa o like esperto para esquentar esse vídeo para o youtube levar esse conteúdo para mais pessoas galera preparei passo passo a passo tá bem página e apoio na descrição do vídeo vão passar pela construção do código tá é só que alerta antes da gente continuar nós não vamos entrar hoje especificamente nas plataformas que utilizam a api tá a ticket a izing vou trazer uma um overview geral de como é feito esse consumo ali a criação do cliente como a gente vai consumir a criação da session como a gente vai consumir o fluxo do type bot é e com essas informações que eu vou te passar aqui mastigadinho vou dar o código também né é você consegue aplicar isso nas suas soluções tá futuramente a gente traz novos vídeos integrando as plataformas mas primeiramente vou trazer aqui a base técnica de como consumir essa essa api do type bot tá bem que se a gente for mostrar tudo que dá para fazer aqui nós vamos ficar aqui umas 10 horas e vocês vão cansar da minha careta eu vou falar muita bobagem eu começo a ficar aqui muito tempo começa a falar borracha né então bora diminuir a careta ó vou diminuir minha careta ó tem minha API rodando tem o fluxinho aqui a flixinho com este type bot tá é tô conectado a este número e eu vou mandar aqui do meu dispositivo tava conversar com ele que eu tô com a tela só depois vai abrir outro emulador meu computador vai ficar doidão ó ele tá consumindo o fluxo eu mandei oi tá construindo um fluxo qualquer aqui tá bom é inclusive o name eu tirei por isso que ele não chamou mas nós vamos aprender como criar variáveis também tá então aí ele mandou para mim ó mandou a informação mandou a imagem mandou o vídeo e mandou o áudio gravado certo aí se eu mando um outro aí para ele já vai cair aqui no o meu nó que são essas essas é esse texto aqui tá eu coloquei aqui mais para gente utilizar a formatação negrito itálico sublinhado que sai com isso no meio né então vou mandar um oi de novo tá isso é um fluxo simples já mandou fluxo muito simples tá então é para trazer aí as informações básicas de como manipular como fazer integração tá integração realizada feita construída aí você vai fazer brincar no typebot aí botar as condicionais os empates as lógicas fazer as integrações que você quiser e deitar e rolar aqui olha parece que entrou mais coisa última vez que eu vi acho que não tô confundindo mas que se trem é doido né esse tal de typebot demorei muito para conhecer isso aqui agora tô tô fissurado fissurado né tô fissurado fissurado então vamos lá de tá 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 a typebot galera primeira coisa vamos construir a nossa api depois de construir a api nós vamos juntos a analisar método a método que foi construído aqui dentro lógica para se consumir os fluxos lá dentro não vou mostrar a instalação typebot typebot já tá instalado tá aqui no no YouTube tem muitos vídeos de instalação é se quiser consome aí procura lá na comunidade também entra se quiser entra na comunidade tem tudo mastigado lá também tá então nós já vamos partir com typebot instalado e vamos criar nossa API primeira coisa tá você vai aqui instalar o node na sua máquina 1416 acho que roda com 18 também tranquilamente tá link na página apoio para instalar o node instalou o node você vai criar uma arqu frustration vou fazer uma pastinha aqui ó chamada typebot CDG cendi знаем Jenkins vamos criar r$ aqui nós vamos criar arquivos존 arquivos vamos criar aqui dentro dessa pastinha linda que tá vazio você tem que criar primeiro um arquivo que se chama o package jazón onde nós vamos passar os pacotinho para instalar Vai criar um chamado de index.html Index.html Para consumir as informações do nosso socket Que vem via socket Que vem lá do nosso BBB E você vai criar o bot ZDG typebot.js Você vai jogar aqui também Dois arquivinhos de imagem Que é esse checkzinho verde Que ele fica aqui Deixa na página de apoio para download Mas eles não são preponderantes Para rodar a solução Vamos criar aqui O que a gente precisa Vamos editar os bichinhos Primeira coisa Index.html Vou mostrar O que nós vamos fazer Eu vou passar na construção do código com vocês Porque esse código Ele não fica disponível forever aqui no YouTube Você sabe Se você estiver chegando tarde Essa página da apoio está bloqueada E se você quiser Você tem que copiar do vídeo Ou você tem que entrar na comunidade IDG Para baixar de lá Tá bom? Então você já sabe Já está acostumado Está aqui toda semaninha Junto com o Pedrinho da NASA Então não vem me xingar depois Então não chegue tarde Acompanhe todos os vídeos E seja feliz Tenha tudo na sua Mamamão Ó Copiei Depois nós vamos passar pela construção Calma 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 Não criemos pânico Não criemos cânico Como diria o meu O meu amigo Chapolin Chapolin Colorado Ou é o Chachachaves Deixa eu pegar um pack de JSON Que já está mais prontinho aqui Porque eu não estou afim de ficar Criando tudo esse Desse negócio do réu Do início não Vou pegar esse aqui Que deu no outro vídeo Já Que já está filtradinho E meu start aqui Start vai ser Vou deixar esses start Que depois A pessoa entra lá E aí Depois Não acompanha o vídeo Não roda o negócio Com o Node Que é da NPM start E fica me xingando Lá no grupo gratuito Ah você deixou O start lá Com outro nome Mas cara Moça Assiste esse vidinho aqui Olha Peguei até um pacote errado Estou falando Peguei o pacote errado Peguei um Um da outra Just a moment Não apavora não Porque nós vamos explicar A lógica aqui Então vai ser Levemente É Profundo Tá Cacacalma Cacacalma Não criamos Pânico Ah lá Beleza Ah lá É isso que eu faço Deixa start no outro nome Ah Pelo amor de Deus Já dá o trem mastigado E a pessoa ainda Fica reclamando Você quer que eu mastigue Cuspo na taguela Só pra você engolir Aí também Me paga que eu faço Bicadeira Meu coraçãozinho Coraçãozinho Hashtag Amo vocês Tá Aqui ali Porque a gente quer 22.1 E provavelmente Vai mandar instalar O file system Vamos rodar isso aqui E aí a gente instala As paradas lá Que ele vai dizer Que tá faltando Aqui Tá Criou a pasta Criou o arquivo Vamos rodar O nvm install Eu tô usando Git cmd Baixa o git Se quiser Na página de apoio Se não roda No teu prompt Mesmo aí Tá Depois de instalar O node Vai funcionar CD desktop CD Bot ZDG ZDG Como é que a gente chamou Typebot Como é que chama a pasta aqui É typebot ZDG Tô variando Typebot ZDG E aí o que você vai fazer Vai rodar o npm install Ele vai instalar a solução localmente Vamos rodar pra testes aqui Tá Teste local, quiser aprender botar na VPS, colocar isso aqui pra produzir em produção, fornecer de maneira comercial aprofundar seus conhecimentos em APIs aprender como retabilizar seu conhecimento ter acesso a suporte, grupo de alunos você já sabe né link aqui na descrição desse vídeo com comunidades, ele já é a maior comunidade de automação e marketing que aborda APIs e sistemas aí com essas belezucas aqui, não existe comunidade maior no Brasil viu? deixa ele instalar, ele vai instalar pra gente aí eu vou dar um start vou dar um node, tá? porque depois eu dou start e a pessoa fica, ai nossa você deixou o start trancado ele vai me mandar instalar mais alguns pacotes a lá, FS, X, vamos instalar tudo que a gente vai ter o nosso package JSON depois, você não vai precisar fazer isso não, tá? esse aqui é só pra eu ver o que eu deixei faltando, que aí o package JSON vai tá pronto ali pra vocês com esses novos pacotes, tá? vai ter mais mais coisa, quer ver, ó acho que vai ter o file 6 ah tá, não, acho que já foi deixa eu fechar isso aqui, ó ele tá dizendo que tá rodando na mesma porta node bot CDG bbb, bb, 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 z, 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 dg aí ele tá dizendo pra mim, ó entra aqui, ó sua aplicação, cara, tá rodando, ó na porta 8000, tá? então entra nessa porta e ler o QR Code, QR Code vai aparecer para você, olha lá, apareceu o QR Code, leu o conector, você viu que ele estava com a imagem quebrada, é porque eu não coloquei ali o icon e o check SVG, que tinha que ter entrada aqui, já entrou até um tanto de pasta nova, aqui que entrou de novo, LockJSON, TypeBot que ele cria para fazer o controlador, a gente vai explicar, OffCacheNodeModules, beleza? O que ele não tinha de imagem ali, são esses dois aqui, aqui que está, cadê os SSSSSVG, que está aqui, é o check e o icon, vou deixar para vocês também, para ficar tudo bonitinho, não mexe a paciência, está faltando coisa, olha lá, esse checkzinho aqui do mal, que aparece ali agora, vou deixar na parte de apoio, beleza? Então, a P é instalada, dá o install, dá o start, lê aquele QR Code ali e conecta o teu dispositivo, tá bem? Dispositivo conectado, agora nós vamos passar aqui, olha, o PackJSON estava faltando o actions, né? Deseja carregar? Sim, olha lá, ele instalou para mim o actions, então o PackJSON é essa careta bonita aqui, tá? IndexHTML é essa careta bonita, que vocês já estão acostumados, e o BotCDGTypeBot, nós vamos agora explorar Together, bonitinho, porque você sabe que se você chegou atrasado a este vídeo, essa página de apoio está bloqueada, e você vai ter que construir a partir do vídeo, tá? Ou entrar na nossa community, beleza? Então deixa ele, deixa eu abrir aqui o local host, para ele fazer a conexão, tá? Aí, o que que é a intenção desse primeiro vídeo, para a gente explorar essa construção de lógica? Com essa construção, olha lá o cheque verde do mal, com essa construção que eu lhes ensinarei, neste momento, a partir de agora, vocês serão capazes de implementar em qualquer solução que utilize esta API do Pedro Lopes, como base de conexão, vão conseguir implementar a chamada dos fluxos no TypeBot, então é muito importante, essa primeira aula é mais importante do que eu chegar aqui e mostrar a construção no ATIC, a construção na EZING, a construção naquilo, naquilo outro, então preste atenção, se você se atentar e consumir os detalhes, você vai ser capaz de implementar isso aqui na FACAREL, em qualquer lugar, tá bom? Então bora lá, estamos conectados, código, co-co-código, primeira coisa, Temos aqui a chamada do cabeçalho com as bibliotecas necessárias para rodar a solução Segunda coisa, duas informações que vêm lá do nosso TypeBot URL pública, com a API, o endpoint send message, que você vai pegar aqui no Share API Então é essa garcinha, garcinha bonitinha, você joga aqui, beleza? E o nome do seu bot no TypeBot, tá? ZDG, chamei de ZDG São as informações que você vai pegar da instalação do seu TypeBot, tá? Do seu, tá, 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 TypeBot, beleza? Agora, diretório bot, esse diretório bot, eu chamo ele aqui por quê? Porque dentro dessa pastinha TypeBot, eu crio ali uma pastinha para cada número que conversa com a minha API O número que conversou com a API, eu tenho aqui uma pastinha que vai salvar a ID da session Só um momento que eu vou, só fechar uma porta aqui rápido Beleza, voltei Cada interação com o nosso TypeBot, ele gera uma session ID A partir dessa session ID, ele controla o fluxo, ele vai saber, ó O fulaninho tá conversando comigo, ele tá nesse nó tal Fulaninho tá conversando comigo, ele tá nesse nó outro tal, tá? Então é a partir desta session ID criada dentro da pastinha TypeBot É que você vai falar para a API, ó O número que você está conversando com a API, consumindo o TypeBot Ele está em determinado local neste fluxo Certinho, bonitinho Aí temos aqui a criação dessa pasta Então ele checa se a pasta existe, se a pasta não existe Ele cria a pastinha para nós, tá bom? Temos aqui serviço de express que vai exportar as informações para o index.html Tá? Beleza, tô acostumado a ver Criação do nosso client, vocês estão acostumados a ver Diferença, adicionei o caminho executável do meu Chrome Tô rodando local, se for Ubuntu você vai soltar no Ubuntu Se for Mac você vai soltar no Mac Mas você precisa colocar o executável path do Chrome Então o caminho do executável do meu Chrome é esse Tá? Como é que você pega isso aqui? Clica o botão direito no atalho do teu Chrome Pega lá o caminho que tá lá, tá? Entre aspas duplas, barra a barra, beleza? Barra a barra, onde é uma barra só Porque se deixar uma barra só, ele identifica como outra coisa Então tem que botar uma barra, você mudar a barra pra ele falar Ah, tem uma só, é no dia louco, no dia louco Beleza, criou o client A gente faz o initialize do client Temos aqui a seção de I.O. Que exporta as informações via socket do nosso back, nosso front Nosso front consome isso aqui a partir daqui Então é a criação do QR Code Status de red, ficou pronto Ele mostra o cheque verde e dá a mensagem do dispositivo pronto Essas belezuras que ficam aparecendo no índex HTML, tá? Autenticado, autenticação file, change state Beleza? Desconecte, beleza Até aqui, tudo que a gente faz sempre E provavelmente se você já for aplicar no teu ATIC TRIES INC Isso aqui já tá pronto, tá? O que você vai precisar colocar é apenas isso aqui E talvez se não tiver o actions, fs, path No seu arquivo lá do wbot.js Importar isso aqui lá, tá? Beleza, o primeiro método é o delete director Director, falei de ser director Vamos lá, pessoal de plantão Malho o meu inglês Beleza, o que isso aqui faz? Isso aqui deleta o diretório Por que eu coloquei isso aqui? Dentro da nossa interação, na hora que a gente chegar aqui Eu botei uma chamada pra dar o restart no bot Como é que a gente dá o restart no bot? Deletando o diretório desse usuário Então ele vai lá, deleta esse arquivo, essa pasta Zera a seção E assim que ele chamar novamente, a seção entra zerada E ele começa o fluxo novamente, tá? Então o delete aqui é pra isso Beleza? Então esse método simplesmente deleta o diretório Tá? O diretório que eu vou passar aqui nessa variável E todos os arquivos que estão dentro, tá? Então é um detalhe Deleta o diretório Deleta arquivos dentro desse diretório Read and write Read and write file JSON Isso aqui é pra ler e escrever o nosso arquivo JSON Então toda a interação que chega no nosso typebot Ele precisa criar uma seção Que cria esse arquivo que vai ter um ID E a informação da nossa session ID Isso é feito a partir deste método Então o que ele faz? Ele define um array aqui no data file Ele chama o write file sync Ou seja, ele vai escrever nesta pasta typebot Ele vai usar o número de quem tá falando com a API Pra criar uma nova pasta Então vocês vão ver aqui Aqui tem uma pasta typebot Typebot, uma subpasta com um número E dentro da subpasta o typebot JSON daquele número Tá? Se entrar um segundo número Vai ter uma segunda subpasta aqui Com outro número Beleza? Assim por diante E aí o que ele cria? Tá? Ele pega lá E ele cria uma seção ID Com a variável que nós vamos passar Então o read and write file JSON Ele vai ter duas variáveis A ID que a gente vai passar a partir aqui Já vai ficar mais claro Nós vamos chamar tudo isso aqui Na interação da mensagem Calma, calma Estamos construindo Tá? E o from Que é o número que tá chamando ele Beleza? Por último Ele faz um push E depois escreve isso lá Dentro do nosso typebot JSON Beleza? Então isso aqui Lê e escreve o nosso file JSON Tem maneiras mais elegantes de fazer? Tem Eu fiz assim Funcionou Quiser deixar mais frufruzento? Fique à vontade Tá? E aqui temos o create session Create session Ele nada mais nada menos Vai criar a seção Ou seja Ele vai criar este arquivo Aqui pra gente Do session ID Dentro dessa pasta Né? Chamando o nosso amiguinho Read and write file JSON Né? Então ele chama aqui O que ele faz? Ó Aqui na API Do nosso amigo Ta-ta-ta-ta-ta-ta-typebot Você vê aqui Ó Ele diz assim pra gente Ó É Para iniciar um chat Não Informa a session ID Ou a mensagem Tá? É Pra iniciar o chat Você vai chamar o start params Né? Ele até traz um modelo aqui Ó De start params Tá? Então é o start params E você pode usar variáveis Sabe essas variáveis Que você chama aqui Lá no fluxo Que eu chamei lá o name É O number Tá? Que tão aqui Ó Cadê o flow? Chamei o name Ele não identificou Provavelmente Ele botei a propriedade errada Mas se eu quiser colocar ali Number Tá? Inserir aqui uma variável Number Né? Que assim Aí ele vai chamar O prefield Que tá aqui ó Variável Pre-populada Tá bem? Tá bem? Então é o meu start session O que que ele faz? Primeira coisa Session ID Tá bom É... Start params Esse session ID É session ID Session ID Eu acho que isso aqui Tá até sobrando Mas tudo bem Depois a gente revisa Mas basicamente É isso aqui ó Vai funcionar Tá? Session ID É... Que na verdade Deixa eu ver como é que eu tô criando a session Criando a session Ó É ao vivo A gente faz ao vivo As cores Create session Tá? Tem problema não Tá? Ele não vai E não vai interferir Você pode tirar isso daqui Mas vai funcionar Não vai interferir Tá? Session ID Data from Tá bom? Start params Type bot Que é o nome do nosso Type bot aqui É... Prefield variables Variáveis pré-populadas O number E o name Tá? Que eu tô chamando A partir do data Isso é uma variável Que nós vamos popular Com o objeto de message Já vai ficar mais claro O que que ele faz? Ele faz uma requisição Na URL Que é a nossa URL Pública do nosso Type bot Legalzão Legalzinho Chique 10 E passa Né? A carga que a gente definiu aqui Ó O que que ele faz agora? Ó É... Ele cria Né? Então é primeiro Aqui em cima A gente cria o diretório Mãe Que é o type bot E aqui na criação Da sessão A gente cria O diretório Filho Tá? Que é por números Que são as subpastas Beleza? É... Ele checa lá Se não existe Ele cria E aí ele cria E cria Com É... Essas informações Né? ReadWrite FileJSON ID da sessão ID da sessão É o nosso Número É... Já vocês vão ver Data Session ID Basicamente Ah... Por isso que eu passei Isso aqui, ó Porque eu tô chamando Aqui o Session ID Pra popular ReadWrite FileJSON Tem outra maneira Mais elegante Fazer, viu? Agora é perceber Tá? Você pode tirar isso aqui E chamar o DataFrom Aqui, tá bom? E a informação Que a gente vai Querer colocar Ali Que é o From Né? É... O número Tá? Removendo o restante Arroba CUS Vai só o número Beleza? Create Session Isso aí Por último Agora é a construção Da lógica Onde chamaremos Todas as belezucas Que nós criamos Aqui pra cima Primeira coisa Definimos o diretório Da subpasta Tá? Então a subpasta Que nós vamos checar É aquela que tá conversando Né? O número que você tá conversando Checou Se ela não existe Ele vai chamar Create Session Por que que eu faço aqui, ó Se é... O Create... Se essa... Essa pasta já existe Quer dizer Que a sessão Já foi iniciada E aí ele não vai criar Uma nova sessão Ele vai manter Essa sessão aqui Então a gente usa Isso aqui pra isso, ó Se essa pasta Ela aqui já existe Assim que eu interagir Ele vai pular isso aqui, né? Se ela não existe Quer dizer que é a primeira Interação do bot Então a primeira Interação do bot Precisa ser criada Essa pasta Com o arquivo JSON Ali dentro Daquele número, né? Então esse if faz isso Segunda coisa Primeiro Vou mostrar o menorzinho Que é o MessageBot Se eu enviar a palavra Sair para o bot Ele reinicia tudo, né? Por que que ele faz? Ele vai lá e faz o Delete Ele pega E deleta Essa pasta Esse arquivo Deixa eu mandar um sair Pra gente ver aqui O funcionamento Sair Você pode definir Qualquer palavra aí Qualquer Olha lá Já escolheu Diretório 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 Com sucesso Já não existe mais Tá vendo? Olha lá TypeBot Deixa eu entrar aqui TypeBot Beleza Vou mandar Sair aqui Vocês não viram Vou mandar um oi Agora Olha lá E criou Criou Já viu Criou agora Então é assim que ele funciona Tá vendo? Vou mandar um sair Pra ele agora Ele tá mandando Ele tá mandando Vídeo Pera aí Mandar um sair Agora Deletou Viu? Deletou ali o arquivo Beleza? Então é pra isso Que isso aqui existe Tá? E ele manda a mensagem Tem dinheiro desligado Ah, tô usando a ticket Tô usando a zing Wbot Em vez de client Sapeca lá no meio Da bot TS Ou no message list Também Da maneira que você achar melhor Beleza? Aí aqui que é o legalzinho Isso aqui que é o Que é o supra sumo Se a mensagem Não for sair For diferente de sair Aí ele vai chamar Nosso fluxo 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 No TypeBot Tá? O que ele vai fazer? Primeira coisa Ele vai definir o from O from Que é uma variável Que a gente vai passar Pra ler o arquivo Então ali a gente Cria o arquivo E aqui a gente lê A gente vai ler esse arquivo Porque a gente quer pegar A session ID Tem jeito mais elegante De fazer? Deve Então a sintaxe não é bonita Mas eu fiz assim Então se você quiser mudar Fica à vontade Tá? Session ID O que ele faz? Ele pega o typebot Aqui JSON Type Bot Deixa eu ter que mandar um oi Pra ele ligar de novo Pera aí Tava desligado Oi Tá BBB O que ele pega? Ele pega isso aqui Converte isso aqui Pra uma string É isso que eu tô fazendo? Eu nem sei mais Aí ele lê Tá Ele lê esse arquivo E faz um split Então ele pega aqui A partir do dois pontos Ele pega o argumento 0,1 O argumento 1, né? Que a gente sabe Que no JavaScript O primeiro argumento é o 0 O segundo é o 1 Então ele pega o 1 Tá? Ele pega essa parte aqui Ele pega essa parte Faz um replace De tudo que não é número Tudo que não é letra e número Tá? E deixa só letras e números Beleza? Então ele lê A session Inclusive eu preciso confirmar Isso aqui Se é isso aqui mesmo Eu acho que é isso aqui mesmo Porque aí ele remove aqui Aspa dupla Essas chaves que vêm junto Tá? Beleza Content O que é o content? O content é essa outra chamada Que ele faz aqui Ele diz pra gente Depois de enviar o start session O start params Que tá sobrando meu session id lá Você pra começar a enviar a mensagem Você vai passar a mensagem Que vai ser respondida pelo typebot E a session id A mensagem é o nosso content Que é o message body Certo? E a session id É a session id que a gente tá lendo Aqui no nosso typebot json Legal? Por último a gente faz um request Do actions E busca o retorno do messages Que é o request data messages Agora aqui tem um loop Um for each Tá? Que nós vamos fazer Esse for each O que ele faz? Primeiro ele pega o message Ele vai fazer checagens Se é texto Se é imagem Ou se é áudio Tá? Se for áudio Isso aqui tá até Esse console log tá aqui A gente pode tirar o console log Se for áudio O que ele vai fazer? Ele vai criar um Objeto de Message de mídia E vai enviar esse áudio Send audio Voice is true O áudio no formato gravado Tá? Se for uma imagem Ou for um vídeo Ele vai mandar uma mídia FromWarell Por que a gente usa o FromWarell? Porque ele traz no nosso content O URL Ao URL do arquivo Né? Então ó lá É o message content.warell Ó lá Message ó Se você pegar aqui ó No nosso log Deixa o console log Pra ficar claro Pra vocês verem ó Pegar o objeto de message Ele tem lá o content.warell A propriedade content.warell Do message Beleza? Message com caption Botei como das vezes Ele pode trocar Pô botar o que você quiser Pode colocar o content Como caption Pode deixar sem Fica à vontade Ele faz o que você quiser Tá? E aqui O message type test O message type test É o mais delicado Porque a gente precisa passar Essas formatações Né? As formatações ali Que tá É Negrito Né? Itálico E O Sobrinhado Né? Esse aqui Eu me baseei lá Na evolution Né? Do Davis Né? Peguei lá Esse tratamento Tava pronto Eu falei Tá aqui mesmo Vou pegar Valeu Então tá aqui Primeiro define Um formato Um texto formatado Vazio E ele faz a checagem No reach test Tá? O objeto de teste O conteúdo da mensagem Vem aqui dentro Você até dá um console log No message Ele vai trazer pra você O objeto Que tá dentro do content Reach test Tá? E ele faz a checagem Do elemento Se o elemento É um texto Se o elemento É um texto Com negrito Ele bota o negrito Se o elemento É o itálico Ele bota o itálico Que é a formatação Da mensagem Se é um underline Ele coloca aqui O traço Tá? Por fim Ele faz todo esse tratamento Joga o formato de teste Faz aqui o tratamento Do barra N Que é o sal de linha E chama esse formato de teste Aqui Que vai ser enviado Pelo client send message Beleza? Então é isso aí Por isso eu não quis trazer A integração em si Com as outras plataformas Já de uma vez Porque primeiro Queria trazer a lógica Tá? A partir dessa lógica Se você Botar aqui A mãozinha na massa Suar o bigode Bigodinho Subigodinho Um pouquinho Você vai ser capaz De fazer isso aqui Qualquer aplicação Que usa O ABGIS Do nosso Pedro Lopes Beleza? Forte abraço Um beijo No coração de todos Fiquem com Deus Qualquer dúvida É só chamar Tamo junto Pedrinho do Nasa Até a próxima